Células é foda Ref, penso, como eu sei que salvo O áudio eu faço zig-zag, vou de bala em bala Tic-tac no meu traguerral A vibe é 24 hours Jack Bauer Ref, penso, como eu sei que salvo O áudio eu faço zig-zag, vou de bala em bala Tic-tac no meu traguerral A vibe é 24 hours Jack Bauer Very high, like a Iphone Tower Baby, eu sou um bad boy, Martin Lawrence Rap de igual Mike Lyon Making money, Mike Ui Pega esse cash, joga nesses designer Mano, esse bag bate igual tirou de sniper Se Deus quiser, ainda lanço um dó de vibe Vou passar na quebra tipo um piloto da NASCAR Yeah Ref, penso, como eu sei que salvo O áudio eu faço zig-zag, vou de bala em bala Tic-tac no meu traguerral A vibe é 24 hours Jack Bauer Ref, penso, como eu sei que salvo O áudio eu faço zig-zag, vou de bala em bala Tic-tac no meu traguerral A vibe é 24 hours Jack Bauer Ela é minha pay, é minha Barbie Ouro no meu dente, ela pensa que é cari Color da Lauren Dois capalos na garagem Vilão verde em neon Salve pro ex-wap party Shotty sleep, top de Mali Sabe, faz strip toda vez que money shop Jaca uma molhada, eu tô procurando Dottie Toma sapo alto, resta em bispo, mano bobby Ref, penso, como eu sei que salvo O áudio eu faço zig-zag, vou de bala em bala Tic-tac no meu traguerral A vibe é 24 hours Jack Bauer Ref, penso, como eu sei que salvo O áudio eu faço zig-zag, vou de bala em bala Tic-tac no meu traguerral A vibe é 24 hours Jack Bauer